Imagina a situação. O rei Minos tentou enganar Poseidon e acabou com o Minotauro em casa. A prova viva da relação da sua esposa com o touro bonitão que ele devia ter matado, mas não matou, justamente por o touro ser tão bonitão. Quem mandou se meter com Poseidon? Ainda mais se levar em conta que ele é o deus do mar e Creta era uma ilha no mar mancada. Minos não queria nem ver a criatura, metade de gente, metade de touro, até para não se lembrar dos próprios erros. Mandou prender, esconder, mas não existia cadeia no mundo que segurasse a fera. Quem vem para ajudar? Dédalus, o super inventor, que se mete em tudo que é enrascada. Fez o desenho de um labirinto tão intrincado que ninguém sairia dali, nem um Minotauro. Para completar, periodicamente, mandavam jovens para lá dentro para alimentar o meio bicho, meio fera. E isso levou a um outro rolo daqueles.